Sejam bem-vindos ao canal Saber é Poder, onde hoje trazemos uma notícia fascinante. Betelgeuse experimentou um aumento repentino em seu brilho, suscitando especulações sobre a possibilidade iminente de sua explosão. A teoria tradicional sugere que ela está próxima do fim de sua vida, mas vale ressaltar que, no contexto estelar, isso pode se estender por milhares de anos. No entanto, um estudo recente levanta a hipótese de que Betelgeuse poderia se transformar em uma supernova em algumas décadas. Afinal, será? Essa não é a primeira vez que cientistas divergem em suas análises sobre o destino de Betelgeuse, e certamente não será a última. Isso se deve ao fato de que, na história da astronomia, nunca tivemos a oportunidade de observar tão de perto os últimos momentos de uma estrela. As modelagens matemáticas que tentam explicar a evolução de Betelgeuse podem conter imprecisões devido à falta de dados precisos. Desde o início do século XX, os modelos que descrevem as fases de vida de uma estrela e os processos envolvidos têm sido aprimorados. No entanto, a estimativa da longevidade de Betelgeuse depende crucialmente de identificar em qual fase de sua vida ela se encontra. E aí reside o desafio. O tempo de vida de uma estrela está intrinsecamente ligado à sua massa. Quanto maior a massa, mais rapidamente ela consome seu combustível. O processo de fusão nuclear no núcleo estelar é como um cabo de guerra entre a gravidade e a energia gerada. Quando a estrela consome todo o hidrogênio em seu núcleo, ela passa a fundir hélio, gerando elementos mais pesados. Contudo, quando o núcleo estelar começa a produzir ferro, a estrela enfrenta um dilema, pois a fusão que gera ferro consome muita energia, levando à derrota na luta contra a gravidade. Esse colapso resulta em uma supernova, um dos eventos mais energéticos do universo. Betelgeuse, com massa suficiente para gerar ferro, tem o potencial de se tornar uma supernova. A incerteza sobre quando isso acontecerá surge de diferentes abordagens de estudo, algumas indicando que ela ainda tem cerca de 40 mil anos de vida, enquanto outras sugerem uma possibilidade de explosão nas próximas décadas. A detecção de pulsos regulares em Betelgeuse, com ciclos de 185, 230, 422.200 dias, é fundamental. para entender sua fase atual. A discussão mais recente sobre o ciclo de 2200 dias indica que Betelgeuse pode ser ainda maior do que se pensava, o que aceleraria seu caminho para a supernova. No entanto, visualizar o núcleo da estrela é desafiador, especialmente em supergigantes vermelhas como Betelgeuse, que já perderam parte de suas camadas externas. A análise do baixo nível de carbono em sua superfície sugere uma vida mais curta do que se imaginava, mas a precisão dessas previsões ainda é incerta. A questão da distância de Betelgeuse da Terra também é alvo de debates, variando entre 500 e 3900 anos-luz. Isso destaca a complexidade do conhecimento astronômico. Enquanto não temos respostas definitivas sobre o destino de Betelgeuse, é a busca incessante por conhecimento que mantém a ciência viva. A supergigante vermelha continuará a nos ensinar sobre a vida e a morte das estrelas enquanto brilhar no firmamento. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, agradecemos por nos acompanhar. Fique ligado para mais curiosidades dos próximos vídeos e explore outros conteúdos fascinantes já disponíveis em nosso canal. Fique ligado para mais curiosidades dos próximos vídeos.